7h34, começa o programa Reinventando-se, comigo Stélio Sol, aqui 95,7 FM, Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era. Bom dia Pedro, tudo bem? Bom dia você que está através do rádio, você que está acompanhando, né, esse sexta-feira, tem gente que está emendando, tem gente que está trabalhando, tem gente que está ouvindo do carro, do celular, do computador, tem uma porção de gente por aí afora acompanhando o programa. Nós estamos aqui no 95,7 FM, direto dos estúdios da Rádio Mundial, ao vivo aqui na Avenida Paulista. E também, deixa eu agradecer o pessoal que está através aqui do YouTube, né, estou transmitindo aqui no meu canal do YouTube, para você se inscrever e acompanhar as transmissões ao vivo, você entra a Stélio Sol, lá no YouTube, né, Stélio Sol, Stélio com S mudo, vai aparecer o canal Stélio Sol, vai clicar, vai se inscrever no canal, acompanhar os vídeos, tem mais de 800 vídeos lá, de treinamentos, webinários, dicas, um monte de coisa lá para você aprender. Então vai lá, inscreva-se no canal YouTube Stélio Sol e também curte a página Stélio Sol no Facebook, facebook.com.br Stélio Sol, maravilha? Tem um Instagram também, só colocar Stélio Sol que vai aparecer lá o Instagram para você seguir. Tá, ô Pedro, nós estamos aqui também no Facebook da Rádio Mundial, Facebook da Rádio Mundial ao vivo também. Obrigado por você que está acompanhando através da internet, no Facebook da Rádio Mundial, no site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, no YouTube do Stélio Sol e no Facebook do Stélio Sol. Ó, isso aqui está parecendo mais uma TV do que uma rádio, é mais câmera aqui do que microfone. Mas é isso, a gente tem que se integrar nas novas mídias, mídias, hoje em dia, tudo moderno, né? Então, você tem que estar lá, a pessoa está lá com o smartphone, já tem a notificação do vídeo, já assiste, né? Vê o replay depois, vê a gravação. Muito legal isso, né? Esses tempos atuais. E você vê com um simples celular aqui, ó, num tripézinho em cima da mesa, a gente já consegue fazer essa transmissão ao vivo em tudo quanto é lugar. Bom, é o seguinte, olha, o tema de hoje, concentração e foco. Interessante, Pedro, a gente falar isso? Então, concentração e foco, as chaves para o sucesso. As chaves do sucesso encontram-se na sua capacidade de se concentrar e focar em determinados assuntos. Então, eu vou falar um pouquinho da importância desses dois assuntos. Na verdade, vamos falar sobre três assuntos aqui. Vamos falar, então, sobre concentração, foco e atenção. Atenção. Então, a gente vai entender um pouco isso. Então, para compreender como as pessoas se concentram em algumas coisas e simplesmente, olha só, não tem foco, né? Simplesmente não tem foco em outras. Elas conseguem se concentrar em alguma coisa e não conseguem se concentrar em outra. Então, é preciso ter em mente que todo o nosso sistema sensorial, ele está envolvido. Vamos lá, vamos compreender isso. Vamos dar um exemplo que é mais fácil. As emoções e as lembranças são partes fundamentais na hora de definir o que deve ganhar sua atenção. Graças ao sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro responsável pelas emoções, responsável pela nossa sobrevivência. Então, ele sempre vai optar por elementos no ambiente que vão aflorar sensações intensas. Nós temos um sistema límbico, nós temos o nosso cérebro emocional, o sistema límbico tem o nosso cérebro reptiliano também, mas o nosso cérebro intermediário. Então, você, através do seu córtex cerebral, vamos dividir então em três partes o nosso cérebro aqui para ficar mais fácil você entender. Tem o córtex, tem o sistema límbico e tem o sistema reptiliano. O nosso córtex cerebral, que é a nossa área de raciocínio, a nossa área consciente, onde você vai se concentrar em alguma coisa, Então, você vai tomar uma decisão, através do seu córtex, de se concentrar em alguma coisa, correto? Porém, nós temos uma parte nossa, que é o sistema nosso emocional, nosso cérebro emocional. Esse sistema, e tem mais um, mais enraizado ainda, que é o nosso cérebro da sobrevivência, que é o sistema, o cérebro reptiliano. Então, é como se você tivesse três pessoas em uma. Cada uma com um interesse, naquele momento. Então, vamos lá. Vamos dizer que você está lá no seu computador. O seu computador, você tem que se concentrar em uma atividade, escrever um e-mail, fazer um texto. Então, você decidiu isso através do seu córtex cerebral, fazer essa atividade. Você vai se concentrar e colocar ali sua atenção. Ok? Só que o seu cérebro intermediário, que o seu... Na verdade, esses dois outros cérebros, funcionam de uma forma diferente da sua forma, do seu raciocínio lógico. Vamos dizer que você está um pouco cansado ali. Está um pouco estressado. Está trabalhando várias horas. Porque quando uma pessoa trabalha várias horas seguidas, ela começa a perder o foco e a concentração. Não acontece com você isso aí, Pedro? Você que está aí com um monte de equipamento, com essa mesa toda de controle aí na sua frente, não é? Então, quando você chega de manhã, você não está animado, está bem concentrado, está atento, não é? Aí, conforme vai passando o tempo, vai chegando a hora de você encerrar o seu expediente aí, não vai bater num cansaço. Por exemplo, uma pessoa dirigindo acontece isso, uma pessoa trabalhando no escritório, ou numa atividade rotineira. Se você chegar num ponto de estresse ali, físico, o seu cérebro emocional, ele vai guardar essa informação como sendo ali algo que gera uma ameaça à sua sobrevivência, e meio que vai fazer você se afastar disso. Então, ele vai armazenar essa informação de que esse ambiente aí, ele é um ambiente prejudicial. Então, você guardou essa memória. Ok. Depois você vai tentar, no outro dia, voltar, porque você está bem naquele dia. Aí você vai trabalhar, vai se concentrar naquela tarefa. Só que, quando isso aconteceu de forma repetitiva, guardou essa memória de que esse ambiente é prejudicial. Então, agora você tem a sua parte lógica que quer se concentrar na sua atividade, mas tem uma outra parte que não é lógica, que sempre vai falar assim, isso daí é prejudicial, isso daí é prejudicial. Então, vai ficar diziando a sua atenção daquilo que você quer se concentrar. Olha que interessante. Então, agora você tem duas partes suas brigando aí dentro. Então, isso acontece em todas as áreas da vida. Tudo aquilo que você faz de uma forma repetitiva e que você armazenou o estresse, quando você volta para aquela atividade, a outra parte sua, que não é lógica, fica acendendo um sinal de alerta. E isso vai roubando a sua capacidade de se concentrar. Então, é um mecanismo que está interno, é um mecanismo de sobrevivência, inclusive. Antigamente, nossos ancestrais tinham muito mais capacidade de se concentrar e ter foco e atenção dirigida, porque era importante. Quanto mais primitivo, mais na era primitiva, na época das cavernas ou dos índios, eles têm que ter uma atenção muito elevada para o ambiente. Por quê? Então, imagina um índio, por exemplo, a atenção que ele tem que ter na pesca. Como é que eles pescam? Pescavam no passado. Hoje em dia não, né? Hoje em dia já mudou tudo. Mas, antigamente, com uma lança, ele ficava ali atento ao peixe e ele tinha que acertar o peixe com a lança. Olha o nível de concentração, hein? Por quê? Porque precisava sobreviver. Se ele não pegasse o peixe, não sobrevivia. Não é isso? Fora isso, num ambiente hostil de floresta, de muitas ameaças naturais, de predadores, a atenção tem que ser muito grande. para você andar num ambiente hostil. Por exemplo, vamos por numa floresta à noite. Olha o nível de atenção que tem que ter uma pessoa numa floresta à noite, num ambiente hostil. Então, os nossos ancestrais tinham uma capacidade natural de se concentrar, que hoje em dia, essa capacidade, por exemplo, você não precisa ter tanta concentração assim para sobreviver. Você não precisa ter toda essa concentração do índio para pegar um peixe para você pedir um prato de comida ou vai num restaurante e faz o pedido do prato ou vai no supermercado e compra o alimento. Você vê como mudou? Então, a sua sobrevivência não está ligada tanto à sua capacidade de adquirir o alimento ali e comprar o alimento. Mas, se você não tiver capacidade de concentração e foco no seu trabalho, na sua atividade, que gera o seu sustento para você comprar o seu alimento, a sua sobrevivência, você vai ter problema, não vai? Então, vamos supor que o Pedro chega aqui de manhã e ele não consegue se concentrar. Ele se perde ali no equipamento, aí toca o telefone, acaba não atendendo, tem ali a mesa que ele precisa controlar o som, solta o som na hora errada, perdeu toda a capacidade de concentração. Não vai prejudicar a sua sobrevivência? Vai, porque depois ele pode até perder o emprego. Isso pode acontecer com um monte de gente. Então, a sua capacidade de produzir no trabalho e a velocidade de produzir, a velocidade... Por exemplo, no estudo, concentração e foco não é importante? E o grande problema é isso, a distração hoje em dia é muito grande. A distração no celular, no WhatsApp. Então, por exemplo, as crianças hoje, eu fico imaginando, elas têm um problema sério. Todas as crianças, porque o número de distrações é muito grande. Os jogos, hoje o jogo está ali no celular. Então, vai preferir o jogo ao invés de estudar. Então, os alunos e as crianças que vão bem na escola, estão de parabéns, porque com a quantidade de distração que tem hoje, elas ainda conseguem estudar ainda, isso na nossa época seria mais difícil. Hoje em dia é difícil a gente enxergar isso acontecendo, e, por exemplo, tem uma filha de 11 anos, e ela se vira na escola. Gosta de brincar bastante, de jogar os joguinhos e tal, mas vai bem na escola. Como é que consegue? É interessante. Mas são raros, porque a maioria acaba desviando a atenção para aquilo que é mais fácil, e principalmente nós adultos, que temos toda a questão da sobrevivência no dia a dia, e você tem que se concentrar no seu trabalho, mas você tem que responder o WhatsApp, você tem que ver o seu e-mail, você tem que acompanhar as notícias da internet, e é bombardeado de informação tudo quanto é lado. E você tem uma voz na sua cabeça que fica falando, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então, olha só, eu quero trabalhar forte esse assunto do foco, concentração e capacidade de atenção. Atenção é como você dirige a energia, a sua energia vital. Então, é como se você estivesse direcionando o holofote. Quando você dá atenção para alguma coisa, se concentra e foca, esses três elementos têm que trabalhar juntos. Eu vou gravar uma aula em vídeo, para você entender esse mecanismo funcionando, para, eu vou dar essa aula de presente, para quem comprar o meu kit, o poder da neuroplasticidade. Porque o kit, o poder da neuroplasticidade, ele é, basicamente, todo esse treinamento aqui, é para aumentar a sua capacidade de foco e concentração. Porque logo na primeira aula, esse material é em DVDs, você recebe em casa esse material, por SEDEX. É um dos meus melhores treinamentos, nesses quase 14 anos, aqui na Rádio Mundial. São 12 DVDs, gravados e editados, que você pode adquirir. Nós mandamos isso por SEDEX, você recebe em casa. Na primeira aula, no primeiro DVD que você começar a estudar, você vai aprender a eliminar todas aquelas vozes na sua cabeça, principalmente, a maioria, 90% são negativas, que ficam roubando a sua atenção. porque essa sua parte, que não é lógica, o seu cérebro emocional e o seu cérebro reptiliano, ele fica bombardeando informações que geram aquelas conversas internas. E você perde a atenção com relação àquilo que você está concentrado ali no momento. Então, você perde produtividade, você não consegue nem conversar, às vezes, direito com alguém, porque a sua cabeça está em outro lugar, depois que a pessoa está falando com você, você entendeu o que eu estou falando? Não. Por exemplo, agora no rádio, com certeza, muitas pessoas estão escutando o rádio agora, mas não estão concentradas no assunto, simplesmente está entrando no ouvido, saindo no outro, porque é muita coisa para resolver hoje em dia. Então, se você não treinar de uma forma proposital, de uma maneira correta, o seu cérebro, para você ter foco e concentração e capacidade de atenção, você não consegue, por exemplo, nem ativar a lei da atração, que é quando você coloca 17 segundos da sua atenção num pensamento específico, você amplia aquele pensamento e a lei da atração faz aquilo por ressonância e frequência, por ressonância e frequência semelhantes, atrair situações semelhantes para você. Então, é o seguinte, olha, capacidade de concentração, foco e atenção é fundamental para a sua sobrevivência e o seu sucesso. Esse kit, o poder da neuroplasticidade, vai te ajudar e muito, porque é basicamente isso que a gente ensina aqui, são 12 aulas aqui. Além disso, você vai aprender a aumentar a sua autoestima, elevar a capacidade de resolver problemas, vai resolver também essa questão de metas e objetivos, como alcançar suas metas e objetivos, eliminar medos, ansiedade, todo e qualquer pensamento e sentimento negativo, aumentar o nível de energia, a capacidade de se concentrar em um ponto específico e obter resultado, economizar tempo. Tem um ativo muito importante hoje em dia que chama tempo. Então, olha o seguinte, tem um super desconto hoje, além desse presente adicional. Você vai ganhar. Quem adquiriu o kit hoje? O kit, o poder da neuroplasticidade. Neuroplasticidade tem a ver com a sua capacidade de reprogramar o seu cérebro, porque o seu cérebro não é fixo, é moldável, é plástico. Ok? Então, essa é uma descoberta da neurociência. Para você comprar o seu material hoje, receber por SEDEX, pode pagar no cartão e dividir. E tem um desconto hoje para quem comprar nesta sexta-feira hoje, dia 2 de novembro. Pode ligar agora, que a minha equipe está no plantão e vai te atender. Hoje é 3. Hoje é 3? Ah, é verdade. Ah, é 3. 2 foi ontem. Está certo. Hoje é 3 de novembro. Está correto. Confundindo aqui. Segue o telefone 0800-774-9800. Pode ligar já. 0800-774-9800 para você comprar o seu kit O Poder da Neuroplasticidade e ainda ganhar uma aula online comigo específica sobre foco, concentração e atenção. Ok? Você vai aqui nessas 12 aulas em DVDs sobre o poder da neuroplasticidade e como reprogramar o seu cérebro para aumentar sua capacidade de resolver problemas, atingir objetivos, aumentar sua autoestima, sua autoconfiança, eliminar vozes que ficam conversando com você o dia inteiro na sua cabeça para você ter mais qualidade de vida e aumentar sua concentração, sua atenção e a capacidade de atrair coisas boas. O telefone para você comprar o seu super kit agora vai dividir no cartão receber por Sedex esse telefone 0800-774-9800 0800-774-9800 E aí nesse vídeo que você vai ganhar de presente nessa aula online que você vai acessar pela internet, você vai aprender tudo sobre como é que funciona seu mecanismo de atenção seletiva, seus três cérebros, o que é foco, concentração e atenção e como ter mais sucesso através da melhoria da sua capacidade de concentração e foco. Maravilha? Telefone 0800-774-9800 Bom, a Ecovila Caminho de Abrólios é um loteamento ecológico que fica em Nova Viçosa no sul da Bahia. Olha, tem uma promoção hoje inclusive que eu vou falar dos terrenos lá da Ecovila. Quem já ouviu falar vai ter um presente hoje, tá? Além de você ter uma super promoção hoje, uma oportunidade para você investir, de repente você tem um dinheiro parado na poupança que não está rendendo nem a inflação ou você que está sonhando com um lugar para descansar, o seu plano de aposentadoria no futuro, que você já não aguenta mais essa correria aqui para lá e para cá, que tal você então ter um lugar que você descansa, que você tem qualidade de vida, que você pode gastar menos, sobrar mais no final. Lá você pode empreender, tem muita gente investindo lá em Nova Viçosa no sul da Bahia nesse empreendimento que a gente anuncia aqui nos meus programas aqui na Rádio Mundial, são 1.700 terrenos, e já vendeu a maioria, a maioria dos terrenos já vendeu. A maioria para os meus ouvintes e alunos que estão buscando oportunidade de investimento, que é um lugar tranquilo para viver, que é um lugar com mais energia, você tem um contato com a natureza tremendo ali. São mais de 30 quilômetros de praias paradisíacas, praias de desova de tartarugas, tem mata atlântica, tem rios, tem manguezais, tem ilhas, tem o arquipélago de abróleos lá em frente, e você pode comprar o seu terreno e fazer um bom investimento. Às vezes você tem o dinheiro ali parado, diversifica um pouco. O imóvel sempre é um bom investimento, um retorno para você, e segurança no seu dinheiro ali. Você passa a escritura para você e para a sua família e fica para o resto da vida. Agora, no empreendimento desse, que tem tudo para valorizar mais e mais, lotes avaliados a partir de 27 mil reais. Então, eu anunciei essa semana por 16 mil e 500 reais a campanha, mas encerrando já essa semana, tá? Então, entre hoje e amanhã, dá para você fechar esse negócio por 16 mil e 500 reais. Agora, ouvindo aqui na Rádio Mundial, ligando e falando que você ouviu aqui essa campanha de hoje, tem 2 mil reais de desconto. Então, você vai poder reservar por 14 mil e 500 reais. Um terreno de 450 metros quadrados, escritura e registro liberado para você, para você investir na Ecovila Caminho de Abrólios. Ah, fechou o terreno lá? Fechou o lote na Ecovila? Você não precisa nem comprar o seu kit da neuroplasticidade, você vai ganhar de presente. Essa é a promoção hoje que eu queria falar aqui para você. Além de ter o desconto de 2 mil reais, você vai ganhar um kit o poder da neuroplasticidade. O telefone para você saber mais do empreendimento e reservar o seu terreno é o 0800-774-9800. É o 0800-774-9800. para você ligar agora na central de atendimento. Pode ligar já. O pessoal está lá de plantão, vem tomar um café com a gente entre hoje e amanhã aqui no nosso showroom aqui na Avenida Paulista e saber mais sobre o empreendimento e pegar essa campanha, fazer esse investimento e ganhar dinheiro logo na compra. 14 mil e 500 reais é muito barato. Você não vai encontrar esse lugar nenhum. Um lote escriturado no seu nome. Então, são os últimos lotes à venda. Nesse valor, só tem acho que mais um que tinha dois essa semana, um já vendeu. Então, você que está acompanhando o programa de rádio agora, procura saber mais do empreendimento, essa oportunidade de investimento, esse futuro que você pode garantir para você e para a sua família e é um presente que você se dá, investir nesse terreno, nesse lote. Telefone 0800-774-9800. 0800-774-9800. Acabou meu tempo aí, Pedro? Maravilha. Então, olha, muito bom dia para vocês, ótimo fim de semana, um grande abraço. Até amanhã. Amanhã, meio-dia, eu estou aqui de volta. Tchau.